Igor Produce Vamos a luchar, a decirnos adiós, dejemos entrar, un poquito de amor, el orgullo hace mal, nos daña los dos No es que yo te quiera confrontar, hablemos para comprenernos más, lo nuestro al eso y más Oh 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 oh, porque lo voy a intentar, oh oh oh, mira alrededor, hay tanto que arreglar, rompamos el silencio para continuar AF Divulgações Destruindo a Concorrência Mi alma se inquieta, buscando ilusión, haría lo que fuera, por revivir ese amor No estaremos de acuerdo, en cada situación, pero juntos podemos, buscar solución Lo nuestro vale eso y más, oh oh oh, por ti lo voy a intentar, oh oh oh, mira alrededor, hay tanto que arreglar, rompamos el silencio para continuar Lo nuestro vale eso y más, oh oh oh, lo nuestro vale eso y más Vivo para vocês Hugo Downloads Hugo Downloads O Top do Maranhão Bota pra roubando essa burra O frio dessa solidão, outra tal no coração Tudo que mais quero é dinheiro, tanto Junto com a família, 3D do Pará Sou sua menina, amo bem me amar Com gente em Civaldo, 3D a inovação Tocando pra você se apaixonar Com gente em Civaldo, 3D a inovação Tocando pra você se apaixonar A princesa quer, que chegou pra ficar Ela é a garota que te vai retomar Com gente em Civaldo, 3D a inovação Tocando pra você se apaixonar O frio dessa solidão, outra tal no coração Tudo que mais quero é te encontrar Junto com a família, 3D do Pará Sou sua menina, amo bem me amar Com gente em Civaldo, 3D a inovação Tocando pra você se apaixonar Com gente em Civaldo, 3D a inovação Tocando pra você se apaixonar A princesa quer, a princesa quer, que chegou pra ficar Ela é a garota que te vai retomar Com gente em Civaldo, 3D a inovação Tocando pra você se apaixonar O Google Downloads, o Google Downloads O Top do Marais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Não sei viver sem o teu amor Sem o teu calor, não consigo viver Preciso tanto, tanto de você Quero você, saudinha pra mim Quero te amar O teu querer, é meu querer Então vem me beijar Não sei amor, é pra sempre Pra sempre Estava escrito que vamos nos amar Estava escrito que vamos nos amar Quero você, saudinha pra mim Quero te amar O teu querer, é meu querer Então vem me beijar Não sei amor, é pra sempre Pra sempre Não sei amor, é pra sempre Estava escrito que vamos nos amar 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 Para todo o Brasil A cazou povestea noastra Ca mercurio redobrado E nem o vento Não bate peste funzele Suécai A cazou povestea noastra A cazou povestea noastra Tu ești om în toată firea Ea nu-ți vede strălucirea Așa o sună Dar ai uitat că brațele se stră Nu se-ți desfericirea la sună să fă Ultima iubire despre tine tău Așa cum sunt Așa cum sunt Te-am iubit dar ai uitat că brațele se stră Nu se-ți desfericirea la sună să fă Ultima iubire despre tine tău Așa cum sunt Așa cum sunt Nu se-ți desfericirea la sună să fă Não posso mais traga de mim, pode que eu tenho perdido o trecho Não posso te estrague em braços e não forneça de ti Se quiser distrair o sentimento oficial do Hegel Um dente das pedras Você está ouvindo a sequência impactante do CD Volume 22 do Pancadão, Império do Som Se quiser distrair o sentimento do CD Volume 22 do Pancadão, Império do Som O que é sucesso toca primeiro aqui no Pancadão, Império do Som O que é sucesso toca primeiro aqui no Pancadão, Império do Som O que é sucesso toca primeiro aqui no Pancadão, Império do Som Se quiser distrair o sentimento 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 do Som O que é isso? 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 Luciano CDs O humoral de Terezinha Piauí Este é o CD, volume 9 Está todo mundo curtindo a sequência que a galera gosta de dançar E de produções de Piripiri para todo o Brasil Música 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 I can't always tell when you're lonely When your voice gets sweeter than you want me It's so obvious that I want you to Cause I can feel the words when I'm sleeping In a strange place with you when I'm drinking Wishing I could wake up right next to you When the phone was ain't enough To get through this when you need to fail my love You come back at the suitcase And we'll burn in there you bleed Whenever your sunshine turns to rain We are feeling homesick You know where my heart is I'm only a thousand miles away André Mix Oficial e a sequência mais star do Brasil Demonstrativo Deslumbrante We'll be back at the suitcase And we'll burn in there you bleed Whenever your sunshine turns to rain When you're feeling homesick You know where my heart is I'm only a thousand miles away And we'll burn in there you bleed As you are We can find our way through the distance Make it work, let's speak it to existence While we both look up into a diamond sky It's so hard to keep under pieces It's so easy to forget the reason But you and me are worth it all Well, phone calls ain't enough To get through this when you need to feel my love You can back up the suitcase And up on an airplane Whenever your sunshine turns to rain We are feeling homesick You know where my heart is I'm only a thousand miles away I'm only a thousand miles away You can back up the suitcase And up on an airplane Whenever your sunshine turns to rain We are feeling homesick You know where my heart is I'm only a thousand miles away 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 Eu não sei o que estar acontecendo Para agir assim Então indiferente Não tá nem aí pra mim Me diz o que há de errado com você Se tem outra pessoa É melhor me dizer Porque eu não quero ser enganado E nem viver uma ilusão Estou me sentindo abandonado Por essa paixão Eu não sei o que devo fazer Estou desnorteado Por isso que eu preciso saber Se ainda me ama Se ainda me quer Se sente algum desejo por mim Se ainda quer ser a minha mulher Me diz por favor Acaba com essa ansiedade Dá asas ao amor Traz de volta a felicidade Reggae Não há palavras Que possa descrever Tudo que sinto com você Mas mesmo assim Eu fiz essa canção Pra acalmar meu coração Que sofre com a sua ausência Desde quando você me deixou Vivo bebendo De bar em bar E a todos que passam Eu começo a gritar Ei, você me dá álcool 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 Eu sou viciado em álcool, eu sou um alcoólatra sumido Então se você quer me ajudar, tem que me dar álcool pra eu tomar Pode me dar álcool no copo, pode me dar álcool na garrafa Então se quer me ajudar, tem que me dar álcool pra eu tomar É que a rainha da favela, chegou dando esculacho, ganhou meu coração Me tomou de assalto e de salto num baile, ninguém para essa mulher A minha dama chega dando giro, com seu corpão rouba a cena Vamos fazer a festa na praia de Ipanema Ela não aguenta ver o pã, pã, pã Desce, pina, rebola, com seu corpão de mola Desce, pina, rebola, com seu corpão de mola Sem essa de dar revoada, os amigos comentando Dessa vez cê casa, de casa pro baile É assim com essa mulher, arroba a cena do baile A gata de Ipanema, é lindo o seu rebolato Minha rainha suprema, malanda para o baile Quando começa a dançar, posei no seu rebolato É que a rainha da favela, chegou dando esculacho, ganhou meu coração Me tomou de assalto e de salto num baile, ninguém para essa mulher A minha dama chega dando giro, com seu corpão rouba a cena Vamos fazer a festa na praia de Ipanema Ela não aguenta ver o pã, pã, pã Desce, pina, rebola, com seu corpão de mola Desce, pina, rebola, com seu corpão de mola Sem essa de dar revoada, os amigos comentando Dessa vez cê casa, de casa pro baile É assim com essa mulher, arroba a cena do baile A gata de Ipanema, é lindo o seu rebolato Minha rainha suprema, malanda para o baile Quando começa a dançar, posei no seu rebolato Começa e vou casar É arroba a cena do baile A gata de Ipanema, é lindo o seu rebolato Minha rainha suprema, malanda para o baile Quando começa a dançar, posei no seu rebolato Começa e vou casar Começa e vou casar Começa e vou casar Caique Pelo Vit Tchau, tchau